E pra comemorar a nossa cobertura do Salto by Salto S desse ano, a gente aqui do Reclame resolveu fazer a nossa festa. Só vai quem foi lá no Bourbon Street. Parte da delegação brasileira teve por lá e repercutiu, né, alguns conteúdos que rolaram no SXSW. Bom, falando em festa, nem preciso dizer que teve música alucinante, né, não? Ramon Grooves e Black Albino. Só vai quem foi o evento do programa Reclame, reencontrando os amigos do SXSW com muita música boa. Olha só. A tecnologia, ela tá cada vez mais avançada, a gente tem que ter esse olhar pra ela. É a gente olhar pra tecnologia de uma forma apurada, pra gente saber o que vem por aí, mas ao mesmo tempo a gente saber como continuar lidando com as relações humanas que elas vão ficando cada vez mais complexas com a tecnologia. A gente usa muito tecnologia, sim, mas pra atingir o ser humano, pra convencê-lo de alguma coisa, de alguma ideia e tal. É um festival importantíssimo e é importante juntar as pessoas pra discutir o que viram, trocar informação, enfim. E com uma música dessa, então, melhor ainda, né? Você conhece muito a história desse festival, né? Como é que é pra você SXSW? Olha, eu acho que o SXSW é um evento muito peculiar, porque eu acho que a gente pode dividi-lo em dois grandes momentos. A experiência do evento, que é estar lá compartilhando com um monte de gente a sensação de ter perdido o melhor, porque no final é isso que acontece. A sua sensação sempre é, puxa, eu estou no lugar errado, no momento errado. Alguém viu algo melhor do que eu vi e depois o momento fora do evento, que eu acho muito especial também, que é você não precisa estar lá pra poder absorver todo o conteúdo que tá rolando lá. Eu acho que o Brasil é uma das maiores delegações, se não a maior. tem mandado gente muito boa e bacana, com visões distintas, trazendo o conteúdo que tá acontecendo lá online, pra você poder usufruir. E eu acho que isso é muito bacana. E agora fazendo essa imersão no SXSW, onde a gente também tá, a gente tá tentando mergulhar o máximo possível com esse novo mercado que aconteceu, né, existe um novo mercado hoje de áudio que tá acontecendo, a gente tá super enfiado nele e, pô, é muito legal participar desse tudo, ter vocês cobrindo aqui, é sensacional. Edgar, 20 anos de casa, a maior casa de blues e jazz da América Latina. Com certeza, eu acho que é a mais importante. E são 25 anos, 25 anos, que pra nós conta como 50, que já trabalhamos bastante. Não só aqui na casa, como nos festivais que a gente organiza. O festival de New Orleans, 15 anos de edições. O festival de Paraty, que vamos fazer agora, agora é em maio. Enfim, vários outros festivais. E aqui tem uma coisa importante. Aqui, a música tem alma. Alma. A gente faz, e esse ambiente aqui, aquele palco lá, ele é cheio de boa energia. E o artista chega e sente isso. E ele retribui ao público com mais boa energia. É isso aí. Tocar no Bourbon Street não é fácil. Muita banda, que eles não deixam. Como é que é tocar nesse lugar, que é o templo da música? Ah, é uma honra tocar nesse lugar. Ele carrega essa energia. Eu frequento aqui desde que abril. Ou seja, era moleque. E aí, de tanto vir aqui, acabei virando músico e tocar, então é mais que um sonho. É um lance que fica pra sempre, assim. Você prolonga muitos e muitos anos essa magia, essa felicidade de estar aqui. Todo mundo junto, se encontrando. E aí, de nada. Obrigado.